Muito bem amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre as profecias de Daniel. Todas as sextas você acompanha essa temática aqui no programa. E de segunda a quinta estamos finalizando uma série sobre misto cremos, no que creem os adventistas do sétimo dia. E hoje chegamos então a nossa vigésima, sétima e penúltima crença fundamental dos adventistas. É isso que vamos estudar no programa de hoje. E eu quero aproveitar e convidar você porque todas as sextas nós temos uma série muito especial sobre as profecias de Daniel. Mas eu também tenho um estudo presencial na cidade de Tubarão e na cidade de Porto Belo. E é por isso que eu quero convidar você para esta série. Você que mora em Tubarão, todos os domingos às oito da noite a gente se encontra aí na Igreja Adventista Central de Tubarão. Endereço? Rua Luiz Martins, Colasso 570. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista. Todos os domingos, oito da noite, eu estou aí com você em Tubarão e nas cidades vizinhas para estudar esse tema especial. Para você que mora na cidade de Porto Belo e região, todas as quartas-feiras, às oito da noite, eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê. O nosso endereço? Rua Olinda Peixoto 611. Você é o nosso convidado. E nesses dois endereços, estamos estudando as profecias de Daniel. Você quer essa revista para você? Você que é morador de Santa Catarina, você pode solicitá-la e a nossa equipe vai entregar na sua casa. Você pode solicitar através do site do programa, encontrocomavida.tv, coloca lá o seu endereço postal e alguém vai entregar essa revista na sua casa. Ou então, você pede pelo WhatsApp do nosso programa, que é o 48-3281-3075. Pegou aí? 48-3281-3075. É um presente do programa para você. Pastor, mas eu não moro em Santa Catarina, queria ter a revista. Bom, a gente manda para você o arquivo digital, o PDF dessa revista. Basta você solicitar em nosso WhatsApp e a gente manda o arquivo digital para você e você nos acompanha todas as sextas, aqui no programa Encontro com a Vida e aos domingos e quartas em Tubarão e em Porto Belo. Tá ok? Hoje daremos sequência, então, ao nosso tema Nisto Cremos. E o tema que hoje vamos estudar é a respeito da Nova Terra, a 27ª Crença Fundamental dos Adventistas do Sétimo Dia. Hoje veremos o que a Bíblia ensina sobre a Nova Terra. Mas, como você sabe, a gente não começa o programa aqui sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor para o estudo de hoje. Ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Teu bom e Santo Espírito que esteja conosco, nos ajudando a compreender agora as verdades da Tua Palavra que o Senhor deseja hoje nos ensinar. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pega a sua Bíblia, vamos ao estudo de hoje. A minha Bíblia já está aqui e eu quero então aproveitar e convidar você para nós estudarmos um tema todo especial. A Nova Terra. Por que Nova Terra? Porque a Terra que hoje nós habitamos, esse planeta azul, ele será completamente renovado. Você sabia disso? Todas as construções, o mundo como nós o conhecemos, ele será completamente transformado. É isso que nós iremos aprender hoje na Palavra de Deus. E você vai entender melhor esse assunto. Então, quero convidar você para nós, então, acompanharmos aqui as informações que a Palavra de Deus nos traz. Bom, a Nova Terra é um local tangível. A Bíblia declara que o eterno lar dos emidos será um lugar real. Uma localidade em que pessoas reais, com corpo e cérebro, poderão ver, ouvir, tocar, provar, medir, pintar, experimentar com toda plenitude. A primeira verdade que a Bíblia revela para nós é que essa Nova Terra será um lugar real, com pessoas reais. Não é ficção. Não é história da carochinha. Não. É um planeta real. Porque esse mesmo planeta que hoje nós pisamos, ele será completamente transformado. E nele, os salvos de todas as eras irão morar. Isso quer dizer que eu e você estamos numa jornada, numa caminhada. E todos nós teremos que decidir de que lado nós ficaremos no conflito final da história. Se do lado do bem ou do mal. Se aceitaremos o plano de Deus para a nossa vida e receberemos a vida eterna. Ou se então rejeitamos o plano da salvação e o resultado será a destruição eterna. Você sabe que Deus, ele tem o desejo de salvar a todos, mas nem todos estão se preparando para essa salvação. E esse é o ponto que a gente tem que cuidar. É por isso que esse programa nasceu. Porque nós queremos, com a ajuda do estudo da Bíblia, com a guia do Espírito Santo, nos prepararmos para esse lar que Deus está preparando. Um lar real. Esse planeta que vai ser completamente transformado. Quando isso acontecerá? Quando Jesus voltar. Ele vai voltar, vai levar os salvos para os céus. Lá, de acordo com Apocalipse 20, eles morarão por mil anos e depois voltarão para essa terra. E aqui, uma vez renovada, essa terra será a capital do universo e a eterna morada dos salvos. Por isso, eu e você precisamos conhecer mais a respeito desse assunto. Essa expressão nova terra significa tanto continuidade quanto a diferença em relação àquilo que hoje nós conhecemos. Embora renovada, ela permanecerá familiar e conhecida. O lar dos salvos. A nova Jerusalém, que é a cidade que estará nesse planeta renovado, será, a partir de então, a capital do universo. A palavra hebraica, Jerusalém, significa cidade da paz. Ou seja, a Jerusalém terrestre não faz uso a esse nome, né? Inclusive, nesse exato momento, a cidade de Jerusalém está em guerra. Mas a nova Jerusalém falará de uma realidade totalmente diferente. Por quê? Porque tudo será renovado. De fato, ela será a capital do universo. Em determinado sentido, essa cidade vincula o céu e a nova terra. E a partir dessa conexão com o paraíso, ela se torna um sinônimo de lugar da habitação de Deus. Por quê? Porque o trono de Deus estará nessa cidade. Como é a descrição física da nova Jerusalém? É em Apocalipse, capítulo 21 e 22, que nós temos um retrato bem claro de como será esta nova cidade. A nova Jerusalém. Esses dois capítulos nos dão detalhes a respeito disso. A palavra de Deus nos ensina primeiro de que haverá uma luz nessa cidade. De fato, a Bíblia diz que ela não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem a claridade. Pois o cordeiro será a sua lâmpada. Então, a glória de Deus iluminará toda a cidade, tornando supérflua a luz do sol e da lua. E quanto à construção? Bom, Deus utilizou somente materiais preciosos, pedras preciosas, na construção dessa cidade. As portas, por exemplo, são doze portas que ela possui. E cada porta será uma pérola. Agora, imagine você uma pérola do tamanho de uma porta. É isso que Deus está projetando para todos nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os olhos não viram, os ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetram no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Paulo disse isso em 1 Coríntios 2, verso 9. Ou seja, Deus está preparando algo grandioso que nós não imaginamos como será, por mais fértil que seja nossa mente. Mas é isso que Deus está projetando para todos nós. Um céu real e nele uma nova Jerusalém, que finalmente virá para essa terra e será a capital dos salvos por toda a eternidade. O que mais a Bíblia fala sobre esta cidade? Ela fala que será o nosso eterno lar. Em Mateus 5, verso 5, Jesus, nas bem-aventuranças, declarou Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, nós iremos habitar na cidade da paz. Nesse sermão do monte das bem-aventuranças, Jesus deixou bem claro porque os salvos, os bem-aventurados, os felizes, eles habitarão nessa terra. As Escrituras localizam também o trono de Deus, o trono do Pai, como sede desta nova Jerusalém. Deus envolverá os redimidos em assuntos de seu reino. A nova terra não será um local ocioso, pelo contrário. Será um local em que nós viveremos em completa e perfeita alegria. Será um local extraordinário. E eu e você poderemos gozar de toda a eternidade, ao lado de todos os salvos e ao lado de Jesus. O que mais a Bíblia fala sobre esta cidade? Teremos ali também atividades físicas. A vida na nova terra desafiará os mais ambiciosos por toda a eternidade. Os remidos construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. É o que diz o profeta Isaías. Ou seja, nós teremos atividades. Deus não preparou o ser humano para a ociosidade, mas para atividades. Por isso, haverá atividade física. Teremos também vida social. Grande parte da nossa alegria será obtida através dos relacionamentos. Imagine você encontrar nessa nova terra as pessoas que nós amamos e que a morte separou-as. Imagine você ter a oportunidade de conhecer os salvos de todas as eras. Conhecer Davi, Moisés, conhecer Salomão, Mateus. Será extraordinário. Os relacionamentos serão alimentados nessa nova terra. Nós iremos crescer não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, através de tudo que Deus está preparando para nós. O que mais a palavra de Deus nos diz? Haverá um potencial ilimitado. A eternidade oferece horizontes intelectuais ilimitados. Mentes imortais contemplarão com deleite que jamais se fatigará. As maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Já pensou? A nossa mente estará constantemente em desenvolvimento. Estarão patentes diante do estudo, do nosso aprendizado e estudo, os mistérios do macrocosmo, da criação do universo, novas galáxias e também o microcosmo. Entendemos as substâncias, entendemos os sistemas, entendemos o corpo humano, entendemos perfeitamente tudo que Deus criou e como eles funcionam. Se hoje alguém gasta uma vida para se especializar em um tema, nós teremos a eternidade para nos especializar em qualquer tema que tivermos interesse. E esse desenvolvimento intelectual nos acompanhará por toda a eternidade. Já pensou que extraordinário? Pois é isso que Deus está projetando para os salvos. O que mais podemos aprender de Apocalipse? Ali diz que nós também vamos nos desenvolver em questões espirituais. Os redimidos virão para e com Cristo. E embora os redimidos tenham a oportunidade de investigar a casa dos tesouros da natureza de Deus, a ciência mais popular será a ciência da cruz. O que eu quero dizer com ciência da cruz? Por toda a eternidade nós vamos estudar o maravilhoso amor de Deus. Por toda a eternidade nós iremos estudar e aprender mais a respeito do plano da salvação, do amor que redime, do grande esforço que o céu fez para enviar seu filho a esse mundo para morrer em nosso lugar. A ciência da salvação será o estudo por toda a eternidade dos salvos. Estaremos constantemente aprendendo sobre o amor e o cuidado de Deus. Haverá crescimento espiritual, haverá crescimento em santificação. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Meus queridos amigos, também teremos semana após semana a oportunidade de nos encontrarmos para uma adoração sabática. O livro de Isaías, capítulo 66, verso 23, declara que de um pôr do sol a outro pôr do sol, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso mesmo. Todos os sábados, a cada sete dias, os salvos se reunirão para adorar a Deus na beleza da sua santidade. É por isso que hoje, quando nós guardamos o sábado aqui na terra, isto é um prenúncio da eternidade. Nós estamos nos preparando para aquilo que ainda vai acontecer. É por isso que eu e você somos chamados a obedecer a Deus nos dez mandamentos, inclusive o quarto que requer a observância do sábado. Então, a cada semana, os salvos virão adorar ao Senhor. Semana após semana. Todo mal finalmente será erradicado. Algumas das mais preciosas promessas relacionadas com a nova terra dizem respeito que não existirá ali. A morte já não mais existirá. Apocalipse 21, verso 4, diz Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso mesmo. Nunca mais haverá morte. A morte é consequência do pecado. O pecado e o mal serão erradicados para toda a eternidade. É por isso que eu e você precisamos nos preparar para esse glorioso evento. Quando Cristo voltar, será então momento de transição desta terra para o céu. Do céu de volta para a nova terra. E quando isso acontecer, nunca mais nós iremos derramar lágrimas por perder pessoas. A morte já não mais existirá. Não haverá choro, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E sabe quais são as primeiras coisas? É aquilo que nós estamos vivendo nesse exato momento. O sofrimento, a morte, a injustiça, a dor, o opróbrio. Isso tudo terá fim, porque Deus vai começar uma nova criação. Não é maravilhoso pensar que Deus está preparando tudo isso? Todo vestígio de maldição será removido. Apenas uma lembrança permanece. Qual? O nosso Redentor para sempre levará os sinais de sua crucificação. A palavra de Deus apresenta um texto onde alguns perguntarão Que feridas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? E a resposta de Jesus será São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Cristo veio para os que era seu, escreveu João no primeiro capítulo, e os seus não receberam. Pelo contrário, a nação escolhida de Deus foi aquela que trabalhou para que Jesus fosse crucificado. Esses cravos são prova do amor divino por todos nós. E por toda a eternidade eles permanecerão. Nós vamos dimensionar nas mãos e nos pés de Cristo, nas marcas dos cravos, o genuíno amor de um Deus que fez tudo para salvar o ser humano. É isso que nós iremos estudar por toda a eternidade. Mas as coisas ruins não serão lembradas. Os remidos não poderão esquecer das coisas boas que Deus fez, a abundante graça pela qual nos salvou, mas não haverá lembranças das coisas passadas, das coisas ruins. Os traumas serão finalmente esquecidos. Tudo que é ruim ficará completamente esquecido no passado. E nós teremos uma nova disposição para servir a Deus em espírito e em verdade. O que mais a Bíblia nos ensina a respeito dessa nova terra? Aqui a palavra de Deus nos diz que há um valor especial na crença dessa nova terra. O apóstolo Paulo apresenta a alegria e a certeza da recompensa. Paulo diz que a sua recompensa já está guardada. Jesus diz que essa esperança de uma nova terra ela fortalece a nossa fé contra a tentação. Em Mateus 5, verso 12. Ou seja, essa esperança de uma nova terra faz a mudança completa em nossa mente. Nós nos preparamos para algo grandioso que está para acontecer. Prover o antegosto do céu. A recompensa do cristão não é apenas futura. comungar com ele é ter o céu no coração hoje. É o início da sua glória. É a salvação antecipada. E esse é um ponto que o apóstolo Paulo trabalha muito bem em suas cartas quando ele fala do agora e ainda não. O apóstolo Paulo diz que nós já estamos salvos. Mas ainda não. Já estamos salvos porque podemos desfrutar as glórias da eternidade no sentido da esperança que há em nosso coração. Mas o acontecimento ainda não chegou. Já podemos desfrutar da salvação porque a certeza dela se baseia naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e não nas coisas que nós fazemos. Por isso, Paulo diz que há completa alegria no coração daquele que se entregou. Já estamos vivendo esse prenúncio do céu. A palavra de Deus também nos diz de que nós, nessa nova criação, seremos conduzidos à maior eficácia. E aqui temos um texto de C.S. Lewis, esse grande escritor que diz se alguém ler a história constatará que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram exatamente aqueles que mais pensaram no mundo do porvir. Focalize o céu e você realizará tudo na Terra. Focalize a Terra e você não conseguirá coisa alguma. Palavras sábias, né, de C.S. Lewis. Esse autor é extraordinário. E olha o que ele está colocando. As pessoas que mais contribuíram para a vida aqui na Terra são as que pensavam no céu. Por quê? Porque quando nós pensamos no céu, nós vivemos como cidadãos de um reino que ainda não chegou. nós aprendemos a amar a Deus e amar ao próximo, nós tornamos o mundo melhor. Por outro lado, C.S. Lewis está dizendo que aqueles que pensam só na Terra, eles nem para o céu irão. Eles não receberão a recompensa da vida eterna. De fato, eles não terão nada, porque tudo que tem nessa Terra é passageiro. Mesmo a roupa que nós usamos não pode ser conservada. Um dia tudo será levado para a sepultura. É por isso que há sabedoria em nos prepararmos para a vida imortal, futura, que aguarda a todos os salvos. Assim, meus amigos, nós vemos, nessa crença de uma nova Terra, o caráter de Deus sendo revelado. Naquilo que Deus planejou para os remidos, um mundo não maculado pela mão de Satanás, um mundo no qual o propósito de Deus governa soberano, temos uma representação mais fiel do seu caráter. Caráter esse que foi desafiado por Satanás, caráter esse que foi acusado injustamente por Satanás ao declarar que Deus era mau, era injusto, e que estava ocultando de suas criaturas coisas boas para elas. Mas agora ficará patente para todo o universo, o verdadeiro caráter de Deus e o verdadeiro caráter de Satanás. Aliás, isso já ficou muito claro lá no evento da cruz. Quando Cristo foi crucificado, quando ele passou por aquela morte cruel, ficou claro para todo o universo o verdadeiro caráter de Satanás, o inimigo da humanidade. E agora, ao pensarmos na nova Terra, nós teremos uma visão mais clara de quem é Deus, da sua justiça, do seu amor e do plano original que era que nós vivêssemos felizes e eternamente. Porque Deus é um Deus de amor. E esse Deus de amor está preparando tudo com muito carinho para todos nós. O valor de crermos numa nova criação também nos aproxima de Deus. O verdadeiro propósito de Deus ao tornar conhecido o que preparou para aqueles que o amam é atrair indivíduos desviando-os de suas preocupações com este mundo, tentando ajudá-los a discernir o valor do mundo vindouro. Essa é a grande luta do cristão. Estamos constantemente pensando nas glórias da eternidade, do mundo por vir e nos desassociando cada vez mais do planeta, mal e pernicioso como é o nosso hoje. Assim, melhora dentre todas as boas novas relacionadas com a nova criação é de que ela jamais chegará ao fim. Ou seja, por toda a eternidade nós estaremos na presença do Senhor. Esta vida não terá fim. Eu sei que para todos nós não é fácil entender o conceito de eternidade. Até porque tudo que nós conhecemos tem um princípio e tem um fim. Todas as coisas parecem ter uma origem, mas a eternidade que Deus projetou e colocou em nosso coração não terá fim. O maravilhoso amigo e amiga será viver num lar perfeito para todos sempre, ao lado das pessoas que nós amamos e mais especial de tudo, ao lado de Cristo, aquele que nos ama e que por nós morreu. Essas verdades estão reveladas na Bíblia. Nisso creem os adventistas. Por quê? Porque Deus quer que creiamos nessas verdades como forma de nos preparar para o mundo por vir. E é isso que eu e você precisamos. Cada dia nos prepararmos para o mundo por vir. Eu quero relembrar a você o que escreveu o apóstolo Paulo a respeito dessa nova terra que Deus está preparando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penudou no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. É isso mesmo. Jamais poderemos imaginar perfeitamente. Mas a Bíblia nos ajuda a ter um vislumbre extraordinário do que Deus está preparando. E a pergunta que não quer calar e que eu faço para você hoje é você está se preparando para esse céu? Já está no seu coração o desejo da vida eterna? Você está se preparando a cada instante para o regresso do Senhor Jesus? Quando então os salvos receberão as glórias da eternidade? Sim, querido amigo, sim, querida amiga. O céu é um lugar real. Nele nós habitaremos por toda a eternidade. Essa terra será completamente renovada. Ela será a capital do universo, a morada dos salvos. E eu e você temos o privilégio de nos prepararmos para esse maravilhoso evento. Só depende de uma decisão nossa, da decisão de estarmos prontos para o seu regresso, para a sua volta a essa terra. Eu espero que hoje você tome essa decisão importantíssima, a mais importante que seres humanos podem tomar, de se preparar para o glorioso dia da volta de Jesus. Vamos orar por isso hoje. Nosso Pai, muito obrigado Senhor por essa esperança que o Senhor plantou em nosso coração. Nós queremos te amar e te servir. Nós queremos nos preparar para o glorioso dia em que o Senhor voltará a essa terra para nos buscar. Coloca Deus em nosso coração esse desejo e nos ajuda em nosso preparo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.